E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia. E esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Para começar as nossas aulas sobre estética, pessoal, nós trataremos aqui hoje do conceito de Belo que está presente lá na obra do Platão, do filósofo Platão, chamado Ípias Maior que apresenta, então, qual é a ideia que o sofista Ípias e o filósofo Sócrates têm acerca do conceito de Belo. Ípias Maior vai ser um livro em diálogos que traz como objetivo a investigação sobre a natureza do que é o Belo. E nesse diálogo, o Sócrates pretende, por meio do método dialético-socrático, definir o que é o Belo em si. Já o sofista Ípias, por outro lado, vai tentar estabelecer o que é o Belo pelo particular. Fazendo ali com que as questões sobre o Belo acabem entrando em um relativismo. Pois, se para os sofistas o conhecimento é relativo, o que é o Belo também será relativo. A partir disso, ocorre ali uma espécie de luta dialógica entre o Sócrates e o Ípias em torno da questão da beleza. A questão principal é apresentada quando o Ípias pergunta para o filósofo Sócrates, mas como é que tu, Sócrates, distingues o que é o Belo do que é o Feio? Olha lá, hein? Saberás tu dizer-me o que é o Belo? Sócrates tenta, então, definir o problema da beleza rebatendo essa mesma pergunta para o sofista Ípias, num método socrático lá irônico. E a primeira definição apontada por Ípias é de que o Belo, então, vai ser uma bela mulher. Agora, no entanto, Sócrates rejeita a definição relativa de Ípias, pois, para ele, a questão do Belo não pode ser definida de modo particular. Pois, ali, por exemplo, uma bela mulher seria feia perante uma deusa, uma deusa grega. Então, uma segunda definição, ela vai ser apresentada ali pelo sofista Ípias, seria a definição de que o Belo é o Ouro. Mas, novamente, ali, Sócrates vai refutar essa ideia de que aquilo que é feito de ouro é o Belo, conforme o Ípias tinha colocado. porque o Sócrates vai falar que existe lá uma estátua da deusa Atenas, que foi esculpida por Fídias, que era bela, mas só que ela era feita de marfim. E não é porque ela não era feita de ouro que ela, então, não era bela. Então, algo só porque é feito de ouro não pode ser considerado também algo belo. Mas, sim, algo de marfim, como uma escultura de uma deusa, pode ser também bela. Então, depois de todas essas rejeições das definições apontadas ali pelo sofista Ípias, o Sócrates começa a apresentar a sua própria definição de Belo. E aí, para começar, o Belo, para Sócrates, vai ser aquilo que tem dínamis. Dínamis é uma palavra grega que significa potencialidade. Percebe, então, que o que é o Belo, segundo o filósofo Sócrates, ele vai se relacionar ao que é o ético. Pois vai ser só quando a dínamis vai ser usada para o bem, é que se pode dizer que existe o Belo. Logo, então, o feio seria a falta ou o mau uso dessa dínamis. Então, ao perceber ali as insuficiências do conceito apresentado por Ípias, o Sócrates acaba definindo também que o Belo seria aquilo que provoca prazer através dos sentidos. Ou seja, o Belo é aquilo que é atravessado pelos sentidos, em especial os sentidos da visão e da audição. Portanto, se conhece o que é o Belo através dos sentidos, através, então, da sensibilidade. E eles existem porque existe a música, porque existe a arte plástica, existe a arquitetura. Agora, o que é interessante é que no final do diálogo da obra Ípias Maior, nós acabamos sendo surpreendidos, porque a questão do que é o Belo ainda não se resolve. Pois ali, o Sócrates termina o diálogo falando o que é o Belo é difícil. Sábio Jr Laboratório Fantasma Mão